Aprender a ler a linguagem das imagens para aprender a refletir sobre o mundo que revela. Neste momento, a intenção é refletir sobre o uso da imagem como possibilidade para a reflexão filosófica no espaço do ensino médio. Não se trata de um trabalho de estética ou sobre o ensino da arte, muito menos de semiótica. Trata-se de trazer ao contexto do ensino de filosofia uma problemática que seja de ajuda para pensar algumas mediações para esse ensino por meio da produção artística e do uso das imagens como pretexto para fazer o aluno refletir sobre o significado delas e de sua profusão até do impedimento de sua compreensão pelo bombardeio recebido cotidianamente daquelas difundidas pela mídia e pelo marketing. O objetivo é reunir elementos que possibilitem uma mediação pedagógica no ensino de filosofia com base na imagem, evitando entrar na complexa discussão sobre ela como representação ou forma de dominação, mas pensando essa mediação como potencializadora do processo reflexivo na sala de aula. Mas por que em uma época como a atual marcada pela presença constante na imagem, é obrigatório o conhecimento de seus mecanismos a fim de não permanecermos na ignorância ou na alienação de seus significados? De certo modo, a proposta é o aprofundamento e a ampliação da educação do olhar para aprendê-lo a pensar melhor. A fim de que isso possa começar a adquirir corpo, revela-se a oportuno perguntar o que é a imagem. É importante frisar que a referência é a imagem exterior, não a imagem interior ou a imagem da mente. Nas palavras de Jolie, percebe-se, contudo, que longe de ser um flagelo ameciador e contemporâneo, a imagem é um meio de expressão e de comunicação que nos vincula às tradições mais antigas e ricas de nossa cultura. Mesmo sua leitura mais ingênua e cotidiana, mantém em nós uma memória que só exige ser um pouco reativada para se tornar mais uma ferramenta de autonomia do que de passividade. A leitura da imagem, enriquecida pelo esforço da análise, pode se tornar um momento privilegiado para o exercício de um espírito crítico que, consciente da história da representação visual na qual ela se escreve, assim como sua relatividade, poderá tirar a energia de uma interpretação criativa. Interessar-se pela imagem é também interessar-se por toda a nossa história. A riqueza da conduta contradiz a redução da imagem, a imagem da mídia ou as novas tecnologias. Estas são apenas as transformações mais recentes, nas últimas dos signos visuais que nos acompanham como acompanharam a história da humanidade. A imagem revela o mundo por meio da sua expressão, por ela se conhece o mundo representado. Para compreender o significado expresso pela imagem, que pode ser entendida como um texto, é preciso aprender a ler e reler. Segundo Buoro, por releitura da imagem, entende-se a tradução da significação do objeto como fundamento para uma nova construção, buscando nessa ação a ressignificação do mesmo objeto. Reler para aprofundar significados assim, considera-se que toda nova produção oriunda de uma imagem referente é a construção de novo texto, no qual o sujeito produtor elabora uma interpretação recriando a imagem lida. Embora existam atualmente inúmeras reservas à interpretação e leitura da imagem, tais atividades tornam-se uma necessidade formativa. Na verdade, os estudantes, de modo geral, revelam enorme dificuldade para interpretar a avalanche de informações imagéticas que lhes chegam a olhar. Em esse contexto, duas coisas são importantes no espaço do ensino de filosofia. A necessidade de ler criticamente as imagens que chegam pela mídia e a possibilidade de aprender a pensar melhor e filosofar mais significativamente com e pela mediação de imagens como pretexto para a reflexão. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu nos likes, se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever de nós, se ligar, dar as próximas vídeos e as próximas notificações. Ação da lista, e até a próxima!